Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco, simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Agora vamos abrir 200 caixas sonhos e pesadelos aqui na válvula. Foi mais de 4 mil reais para fazer esse conteúdo, mais de 4 mil. Porque é 14 reais para abrir a caixa, mais o preço da caixa em si. Eu já abri 10 caixas lá para o Instagram, veio essas 10 merda. Merda não, né? Porque vai virar item para a lojinha. E vamos lá, já vamos começar naquele jeitão. Por favor, gay e benzinho, vamos querer emeralde. Emeraldi, Butterfly, Butterfly. Não vamos pedir emeralde, não. Vamos pedir Butterfly. Butterfly, Butterfly, Butterfly. Ai, meu Deus do céu. Opa! Aí, ó. Para a lojinha. 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 Já vem o item rosa. Está vendo? Mano, isso aqui tudo é vai para a lojinha, Natu. Butterfly. Mano, eu acho que o esquema é pedir o dourado, velho. O esquema é pedir o dourado, velho. Dourado. 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 Ai. Pode vir qualquer faca, gay e benzola. Eu estou aceitando. E falar para vocês. A única faca que fica para mim é Emeraldi, tá? Qualquer outra faca é sorteio para o Shaq. Sorteio diário, que vocês já estão acostumados. A única faca que fica para mim é se vier amar a Emeraldi. E o resto é tudo do Shaq. Tô sentindo que agora é o dourado, mano. Eu tô sentindo. Olha o douradinho entrando. Olha. Olha o douradinho. Era uma cano curta. Opa! Rosa. Olha o Pasterney 888. Ah, né? Fazia tempo que eu não abria tanta caixa assim na Valve. A Valve é dura, né, chat? Até agora não veio uma M4. Mas tá bom. Eu tô financiando o CS3. É isso que importa. Você já fez a sua contribuição para o CS3? Tem que fazer. Tá. Outra. MP7. Gabenzinho. Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo aqui, Gaben. Tá aí, tá aí, tá aí. Legal. Vector e New, StatTrek. Bonita. Deixa eu ligar para o Gaben aqui para fazer o acordo com ele. Fala, Gabenzinho. Como é que tu tá? Tudo bem? Quanto tempo, né? Quanto tempo. Então, Gaben. Eu sei que a última vez que a gente se falou, eu acabei te ofendendo um pouco. Mas já passou. Já passou. Já passou. Inclusive, parabéns aí, CS. Tá lindo e tal. Eu não sei o que você fez na minha conta aqui, mas só vem merda agora. Depois que eu te xinguei, só vem merda. A última vez que veio faca, inclusive, a única faca que eu ganhei no CS2, tu me deu uma Shadow Dagger de 500 conto, Gaben. Não. Nada a ver isso, não. Eu sei que a chance é baixa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, ó. Vamos fazer um acordo. Quando eu paro de falar mal de tu, tu lança uma faquinha hoje pra mim pelo conteúdo, tá ligado? Eu, inclusive, falo que a Valve é melhor que o CS GONETE. Se tu lançar uma faquinha, eu solto essa frase. É verdade sim, né? É verdade sim, né? Então tá bom. Então vamos fazer esse acordo. Vamos fazer esse acordo. Tu solta uma faquinha na minha conta hoje e eu paro de falar mal da Valve. Não, qualquer faca não. Qualquer faca não temos um acordo não. Tem que ser uma faca legal. Tá. Tá bom. Pronto. Ligou, velho. Ele falou que vai dar um toque lá e vai destachar a minha conta. Agora vai. Agora vai. Ih, tá ligando de volta. Fala, game. Tem que mudar o fundo? Qual? Office? Tá. Tô na office já. Valeu. É office, irmão. É office. Eu tava no fundo errado, velho. Tava no fundo errado. Agora vai. Isso que me deixa puto. Em 17 caixas veio 12 e Mac 10. Tô achando que o Gaben me jogou pro fundo. O pior fundo, velho. No outro fundo da Anubis... Da Anubis não. Da Anciente tava de boa ainda. Tava vindo uns itens rosas e tal. O Gaben me jogou pro fundo da desgraça, velho. Só vem merda. Ele me colocou no fundo que só vem merda. Bison, Gaben. Bison, Gaben. Tu tá achando que tu vai me comprar com uma porra de uma Bison, Gaben? Eu falei que valia a pena abrir caixa na Valve. Minha parte eu fiz. E você me dá uma Bison, Gaben? Gaben, essa skin não dá nem pra colocar na lojinha, Gaben. Olha que horror. Não, o inscrito prefere usar a default do que essa merda. Nem na lojinha essa bosta dá pra entrar. É isso, Gaben. É isso que eu tô falando. É isso que eu estou falando. Linda. Linda. Vai pra lojinha. Vai pra lojinha. Olha quanto que vale. No mínimo, 500 contos. 180. Tá legal. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bonita, né? É isso que importa. O que importa é que você tá bonita, né? Mano, eu comecei tão felizinho, velho. Porra, tinha necessidade de fazer isso comigo, gay? São longuinhos, são longuinhos. Se vier a faca, eu dou 25 pulinhos. Olha o que que pagou. Aqui é do sorteio pra vocês, já. Mano, olha isso daqui. Tu olha pra tela, só tem 5-7, men. 5-7 rabiscada. Eu acho que tem 40 caixas ainda. Paulo, deposita metade pra ver se só com a metade você já lucra mais do que na Valve. Verdade, né, velho? Dá pra depositar metade. Tipo, 2 mil. Só pra ver se 2 mil já passa a Valve. Eu acho que passa. Sendo bem sincero, com 2 mil já passa. Será que com mil reais já passa? Será que com mil reais passa? Não, eu vou depositar 2 mil. Vou depositar 2 mil. Vou depositar 2 mil. Mas primeiro vamos fazer só brincadeirinha. Eu vou depositar mil. Só pra ver se passa. E depois eu deposito mais mil. É o seguinte, como a gente vai precificar todas essas skins que a gente ganhou aqui na Valve agora? A gente vai abrir aqui o inventário no navegador. Vamos usar o Steam Inventory Helper que vai dar o valor exato pra gente de quanto que ganhamos. Eu chuto que no máximo estourando foi uns mil reais. O primeiro 100 itens deu 100 reais, pô. 600 reais. Eu depositei 4 mil. 4 mil reais. Vai voltar 624. Irmão, eu acho que com 100 dólar eu ganho mais. Vamos lá. Sgol.net. Cupom sonho. Eu vou depositar 200 dólares, que vai dar mais ou menos mil reais. Só pra ver se com esses 200 dólares a gente já passa o valor que a gente ganhou na Valve. Ah, eu já vou depositar logo os 400. A ideia era depositar os 400. Já vou depositar logo os 400. Vamos ver quanto que vai voltar. De caixa covert, eu não vou arriscar. Eu vou, tipo, na caixa covert. E justamente o que eu vou fazer com esse dinheiro, com essas skins? Eu vou colocar na lojinha. Ah, e vamos ver. Vamos fazer a comparação. Cupom sonho, 400 dólares. Já foi pra 540. Então já tem a primeira vantagem. Segunda vantagem, usando o cupom sonho você participa de sorteios diários e mensal. Inclusive hoje eu tô sorteando uma carambite pra quem deposita no CSGonet usando o cupom sonho. Vou pegar aqui, caixa covert e dália. Não sei se vai dar bom, mas com certeza vai ser melhor do que a Valve. Olha aí, ó. 124 dólares. Já pagou. Já passou os 600 reais. Já pagou. Já pagou mais do que a Valve pagou pra nós. 4 mil. Com 4 mil reais. Nós gastamos bônus. Valve covarde, velho. Ah, Saulo, mas na Valve você tem a chance de ganhar uma Emerald. Mas, porra, eu tenho que abrir quanto? Um milhão de caixa pra vir essa merda? Um milhão? Isso que é foda, mano. Mano, só a USP que a gente acabou de ganhar vale 226 reais. AK mais 50 reais. A outra AK mais 75 reais. Ainda tem um monte de skin pra chegar aqui, velho. M4. Não, eu quero ver se somente com essas 10 aberturas, eu vou esperar chegar tudo aqui. Se somente com essas 10 aberturas já pagou tudo. Eu vou fazer o cálculo. Vamos esperar chegar essas 10 skins só pra gente fazer a prova real. Mas já dá pra gente fazer mais ou menos o cálculo. 2, 2, 6, 48, 75, 68, 15, 70, 30. Chegou a AK. Já pagou 40. E ainda falta chegar a famas de mais uns 50 reais, né? 57. 700 reais. Pô, na moral mesmo. Agora deixa só eu continuar aqui. Eu vou abrir tudo de caixa covert. E é isso. Acho que não preciso falar mais nada. CSGO.net com o bom sonho aí, guys. É... Você tá querendo... Meu Deus! Olha a diferença, irmão! Olha a diferença, irmão! Só não vê quem é cego! Meu Deus! Isso é CSGO.net, irmão! Aí, veio uma Desert, veio uma M4, veio outra K, mais 80 dólares. Ainda dá pra abrir mais 4, vai que vai. Aí, veio uma K, Wesley Rebel, uma K, Neon, mais 50 dólares. E ainda tem mais 11. Tem alguma caixa de 11 dólares? Tem essa caixa aqui, Porsche, que o valor é bem próximo. Legal! Uma M4, Tuffer. Olha lá, bonita, pelo menos. Vamos solicitar todas essas skins aqui. E aí, a gente vai somar, depois que chegar tudo, o valor geral, tá? A gente vai ver quanto que, no final das contas, voltou. Chegou a K. A K que eu tava esperando chegar pra somar o valor, as outras a gente consegue somar por fora. Só a M4, Royal Paladino e a Nightwish, que não chegaram. 8 dólares, 6 mais 8. A Steam deve dar um pouco mais, deve chegar nos 80. Um pouco mais, talvez, mas vamos colocar já aqui 80. E vamos fazer a somatória de todos os itens aqui agora. 80 mais 503. Foram 2.656. 536 dólares, a gente depositou 400 dólares usando o cupom sonho. Então, guys, é isso. Aqui foi no CSGO.net, ganhamos 2.656 reais com depósito de 2.000 reais. E na Valve, fico triste só de falar. Gastamos mais de 4.000 reais, porque eu vendi a skin no próprio mercado da Steam. Vendi uma Butterfly no próprio mercado da Steam. Foi mais de 4.000 reais e voltou 600 e pouco. CSGO.net, cupom sonho. CSGO.net, cupom sonho.net, 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 cupom sonho.net